Falou, Moite! Hoje, a gente vai se arriscar e vai fazer um vídeo inteiro só em alemão. Sério? Mas calma, a introdução vai ser em português, né? Ainda bem. Esse sábado eu achei que ia ter uma folga de alemão. Exato. Bom, gente, lembrando, a gente não é professor, a gente é estudante de alemão intermediários, por sinal. Então, provavelmente a gente vai cometer alguns errinhos aí, o que é normal. Seríamos super-heróis se não cometêssemos erros em alemão. Mas a ideia é passar para vocês, porque vocês pediram esse tipo de conteúdo. E acho que é divertido, né? Mas assim, a gente não está aqui para ensinar o alemão correto para isso. Tem vários outros canais aí que você pode aprender alemão. Exatamente. Isso aqui não é um canal para você aprender alemão. Só vamos mostrar aqui o nosso dia a dia e tentar se arriscar um pouquinho, porque vocês têm curiosidade e pediram muito no nosso Instagram. Arroba Fanny Rafa, segue a gente lá. Como estamos fazendo o VEDA, tem a playlist do VEDA já. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Isso aí. E é isso. E aí, outra coisa que eu queria falar, é que se a gente cometer algum erro e você quiser comentar aí embaixo, pode comentar. A gente super aceita críticas, tá? Só sejam gentis. Porque, às vezes, quando você está aprendendo uma língua e alguém fala, Nossa, vocês são muito ruins, vocês estão falando aí e falam essa bosta de alemão. Sei lá, um exemplo, sabe? Tinha uma coisa que ofenderia e a gente não teria mais vontade de gravar esse tipo de conteúdo de novo. Então, se você aí é espertão e acha que sabe o alemão top dos tops, seja gentil. E eu falo, putz, vocês podiam ter falado essa frase desse jeito. Enfim, até aí a gente aceita, né? Até porque nem os meus amigos alemães, quando eu cometo erro falando alemão, ele vem e fala, Você está errado, é uma bosta. Eu falo, não, que legal que você está tentando o jeito certo. Mas seria melhor você falar isso. Até um alemão é assim, porque você, brasileiro, vai ser arrogante a esse ponto, né? Isso, e essa dica é para vocês, entre vocês mesmos. Quando seus amigos estiverem aprendendo alemão, é uma língua que já é difícil por si só. Então, não seja essa pessoa, né? Não seja... Então, vamos lá. A partir de agora, alles auf Deutsch. Ok? Luz geht's? Que diabo é isso? Preciso incorporar ainda, calma. Calma, acho que eu tô com vontade de rir. Ai, Jesus, vai. Also, heute werden wir ein ganzes Video auf Deutsch machen. Genau, por causa da atual situação, não fazemos nada, mas nós precisamos de rir e ir embora, e agora nós estamos de rir e ir embora. É verdadeiramente, ou? É verdadeiramente, e como vocês sabem, nós estamos de rir com o carro, nós precisamos de rir para toda a semana, não de rir e ir embora, não de rir e ir embora, não de rir e ir embora, não de rir e ir embora. Luz? 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 Luz! Luz! Luz, 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 Luz E agora vamos mostrar para vocês o que nós compramos. Então, com o gato, nós compramos com o gato, com o gato, com o gato, com o gato, com o gato e com o gato. E talvez com o gato, com o gato. E, obviamente, com o gato, 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 com o gato. Mineral water. Mineral water. 7up, mas sem açúcar. Milho, lactose fria, 3,5% Fet. Kuchentuche, Torlessenpapier ou Clopapier. Hoje em dia, nós fazemos Sushi. Nós temos Sushi para comprar, Lachsfilé. O que mais? Putembrust, Chinkwürfel. E isso ainda não temos provado. Isso é o Auflau. Com cartão e brócoli. E isso é tipo de alimentos. E também os alimentos. Sim, os alimentos. E os alimentos. E os alimentos. E os alimentos. E os alimentos. Os alimentos. E os alimentos. E os alimentos. Mas o que nós dissemos antes antes, isso é para toda a semana. Nós aprendemos inglês há 18 meses há 18 meses, e no início era muito difícil, porque nós não conhecemos palavras em inglês. Com essa época, nós ficamos melhor. Se você está na Alemanha, é um pouco mais fácil, porque você tem que compartilhar, sim, tudo está na Alemanha, por exemplo, radio, televisão, marketing, trabalho, escola, supermercado, comida cartão. Eu ainda não tenho muito aprendido, mas o que funcionou para mim, é que não tem medo de falar. Não se acolhe, se é difícil, e atenção, todo mundo tem seu próprio tempo, não pressa isso. Eu acredito também, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe-nos um gostoso desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe-se um comentário. Sim, talvez em inglês. Então, isso é o resto de hoje, e até amanhã, tchau! Tchau, tchau!